Olá, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Esse programa é patrocinado e tem apoio da Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, a PREMA-SC. É uma entidade ambientalista que funciona em Santa Catarina, Joingrino, no Brasil, desde 1977, prestando excelentes serviços ambientais para a comunidade brasileira. Então nós temos um portal de atendimento, vocês podem acessar pelo telefone da presidência, quando vocês tiverem problemas de fumaça, problemas de ruído, problemas de corte de árvores, de maltrato de animais, etc, etc, que a gente dá o atendimento correto. Os associados têm privilégios que os não associados não têm. Mas inscreva-se, inscreva-se nesse portal que você só sairá ganhando. Então nós vamos voltar novamente à questão do IBAMA Urbano, da legislação que os municípios brasileiros deverão elaborar com a ajuda da sociedade, com o intuito de facilitar e disciplinar os usos indevidos que foram e que se pretendem fazer das APPs, as áreas de preservação permanente, ou seja, as matas ciliares. Nós temos 400 processos parados na SAMA, na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Joinville, que são projetos que foram colocados em cima de APPs e em cima de prováveis áreas de preservação permanente, ou seja, aqueles espaços das matas ciliares. A legislação agora favorece o investidor e o empreendedor municipal na área da construção civil. E é isso que nós vamos conversar hoje, desmistificando um pouco o tema, para que as empresas, os interessados, possam entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, o município de Joinville já está bastante adiantado com a sua preparação dessa legislação, já tem o cadastramento total de todos os imóveis do município, as zonas consolidadas já foram mapeadas, foi feito todo o cadastramento hidrográfico do município, milhares e milhares de fontes de águas, de córregos, que realmente complicam a vida de quem quer construir. Mas é isso que nós vamos discutir e, logicamente, os interessados prestarão bastante atenção. Não é isso? Então, essa é a coisa, definir área urbana consolidada. Joinville já fez isso aí. Tem um trabalho técnico. Nem todos os municípios têm essa qualificação. Tem municípios pequenos que têm um reduzidíssimo número de profissionais. Municípios do interior do estado, a grande maioria deles, não tem engenheiros civis, talvez um agrônomo, um veterinário. Depois, eles têm que realizar ou revisar o diagnóstico socioambiental, que também deve ser feito. Então, o Conselho sugere ao prefeito algumas alterações e posicionamentos realizados em apoio e com a participação da sociedade civil organizada, paritariamente no Conselho da cidade. Então, a delimitação da área urbana consolidada. Então, para que o município tenha uma área consolidada, alguns princípios devem existir para que isso possa ocorrer. É, ou seja, estar incluído no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. Lei de uso do solo e ocupação do solo. B. Dispor de sistema viário implantado. Tem que ser cidade, tem que ter consolidação, tem que ter paralelipípedo, asfalto, meio-fio, iluminação. Então, estar organizado em quadras e lotes predominantemente edificados. Entenderam? Não vai ser assim de qualquer maneira. Não dá para consolidar a área onde não tem nada edificado. Pasto não pode ser consolidado. Entenderam como é que é? Não dá para fazer jeitinho, porque a fiscalização do Ministério Público vai atuar. E o Tribunal de Contas também. Então, aqui tem um mapa para vocês da qualificação que o município de Joinville já deu através do IPUG. Nossos engenheiros, arquitetos, urbanistas, paisagistas, advogados. Toda essa grande equipe competente da Prefeitura Municipal de Joinville já organizou, através da terceirização, provavelmente, de alguns trabalhos, o mapa da consolidação do município de Joinville. Então, o que for amarelo aí é viável de projetos de urbanização e de construção civil em APPs. de largura estabelecida pelo município. Então, parabéns para os nossos profissionais aí. Os pagadores de impostos se sentem gratificados com esse excelente trabalho. E esse mapa aí, justamente, está disponível para todos aqueles consultores, escritórios que elaboram esses projetos, que vão elaborar esses projetos de utilização das áreas reduzidas das APPs. Eles poderão acessar esse mapa, que tem uma resolução fantástica. Você pode aproximar na quadra, chegar até o meio fio, com essa qualificação. Então, vai ser bastante fácil elaborar esses projetos. Mas eles têm uma sequência que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Então, aqui, na região norte, vocês vejam só o mapa hidrográfico. Ou seja, a localização que a prefeitura de Xandilha realizou, no governo Udo ainda, mostrando para todos os habitantes do município onde é que se encontram os rios e onde eles começam. Onde se localizam as fontes de produção de água, as vertentes. Então, a legislação é muito sensível para isso aí. Se você tiver uma fonte, uma nascente dentro de um terreno, você tem um problema pela frente. Então, tinha no Código Florestal, sem essa urbanização das APPs, que agora passarão a ter uma nova dimensão. Então, se veja, chegando mais próximo, mais perto, a gente pode ver os rios, os córregos e a situação em que eles se encontram, né? Então, na parte de fundo, na de trás, dá a imagem da cobertura do solo, das quadras, das ruas, dos rios. Muito bom esse material. Essa é uma região do Glória. Então, nós temos aqui, na Rua Diamantina, tem um grande terreno lá de 40 mil metros quadrados e que ele também foi, teve uma localização de uma fonte, né? Então, essa área ali já fica mais complicada para uso, né? Para edificação, porque é uma área coberta com fragmento da Mata Atlântica bastante robusta, né? Tem quase 50 anos de crescimento, essa vegetação ali. É uma APP bem significativa e de grande utilidade para o bairro floresta. Então, aqui, um detalhe, a gente chegou mais próximo ainda nesse mapa hidrográfico e você vê, então, no fundo, as APPs, as ruas, os parques, as praças, etc, etc, né? Esse é o centro mostrando a hidrografia do Morro do Boa Vista. Vocês vejam que o Morro do Boa Vista é um grande fornecedor de água. A quantidade de fontes que existe no Morro do Boa Vista é extraordinária. Então, os moradores acima da cota 40 se utilizam dessas captações, desses recursos hídricos, entubaram aí mais de 400 fontes e são abastecidos, então, por uma água não tratada, como é o caso da água fornecida pela CAGE, para a Companhia Água de Joinvilha. Então, são peças técnicas que facilitam para o profissional de consultoria, proporcional de planejamento ambiental, para o profissional da construção civil. Então, eles sabem aonde vão pisar e até aonde vão poder pisar. Porque nós também precisamos, os seres humanos precisam de qualidade de vida. Nós fizemos tantos prédios tão próximos uns dos outros que as pessoas que moram dentro estão saindo. Não conseguem mais viver em função dos problemas respiratórios, da umidade, do mofo, do mau cheiro que esses apartamentos têm quando não entra mais o sol e não entra mais o ar. Então, as pessoas estão ficando doentes em função do uso do solo incorreto. Então, o plano diretor vai estabelecer essas normas visando a qualidade de vida do ser humano. Delimitação da área urbana consolidada. Então, para você consolidar uma área, você precisa apresentar o uso predominante urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais e industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. Isso está na lei, está escrito lá na lei. Pega a lei e você acompanha. No E, dispor de, no mínimo, dois dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Drenagem das águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento agropotável, distribuição de energia elétrica e iluminação pública e limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Dois desses atributos viabilizam a consolidação de uma área urbana para a finalidade da lei das APPs urbanas. Elaboração do diagnóstico socioambiental. Então, a equipe da prefeitura de profissionais ligados à área, ela forneceu um diagnóstico preciso. Foi realizado por equipe multidisciplinar. O que é isso? São agrônomos, florestais, biólogos, advogados, engenheiros químicos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etc. Os municípios que possuam planos de recursos hídricos, o João em Vila tem, né? Bacia hidrográfica de drenagem ou saneamento, o João em Vila tem, né? Suas diretrizes devem ser consideradas na definição das faixas marginais dos cursos d'água. Então, as APPs matas ciliares. Os planos devem orientar as ações de mitigação e contenção dos impactos associados às áreas de relevância ambiental, auxiliando tecnicamente na definição de faixas de áreas de preservação permanente em relação ao Código Florestal. Bem entendido isso aí. Não é de qualquer maneira. Não são processos e projetos feitos nas coxas, como se diz na gíria. Vai ter que provar como é que conseguiu aquela informação. Mais precisamente, são os laudos técnicos ambientais. Esses laudos têm que tomar muito cuidado para que não ocorra falsidade ideológica. Se sabe que muitas licenças ambientais foram conseguidas sem observar a campo a idoneidade profissional e a qualidade do laudo técnico ambiental que foi apresentado para a obtenção das licenças. Muito cuidado com isso aí. O jurídico vai pegar pesado. A elaboração do diagnóstico socioambiental, ele deve prever a delimitação física da área urbana consolidada. Então, são as empresas e os proprietários que desejam edificar nessas áreas especificadas nessa lei urbana nova, eles deverão atender a isso aí. Representação gráfica do relevo, tem que apresentar sistema viário, remanescentes de vegetação nativa, unidade de conservação, elaboração do cadastro das propriedades das áreas urbanas ao longo dos cursos d'água, demarcação das áreas de risco identificadas. Isso aí a Prefeitura fez. Esse mapa está pronto. Só que quando você vai fazer um projeto específico, você vai puxar aquela área lá e vai estudar e vai oferecer mais informações e mais detalhes que a Sama vai pedir. Infraestrutura urbana também tem que ser considerada, serviços públicos, equipamentos públicos, densidade demográfica e hidrografia. Esse levantamento deve compor todas as características necessárias para estabelecimento das APPs conforme suas funções estabelecidas no Código Florestal, artigo 3º, inciso 2º da Lei 12.651 de 2012. Participação dos Conselhos de Meio Ambiente Municipal e Estadual. O Conselho Municipal de Meio Ambiente deverá ser ouvido referente ao diagnóstico socioambiental que inclui os levantamentos da área urbana consolidada, contribuindo desta forma para as propostas de legislação ambiental. Então, os conselhos, eles farão a avaliação dos projetos que forem apresentados na Sama para uso dessas áreas que essa legislação urbana está beneficiando. Não vai ser assim, apresentar no balcão e acha que dentro de uma semana está garantido, não. Tem que ser um trabalho feito profissionalmente. Não pode ser feito, como eu já disse, nas coxas. Entenderam? Edição da lei. Então, agora a Prefeitura está se preparando para fazer a edição da lei se adequando à legislação federal que permitiu, então, essa posição legal para os municípios no uso das APPs com dimensões e tamanhos estabelecidos pelo município. Os empreendimentos a serem instalados nas APPs urbanas devem observar os casos de utilidade pública de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Então, esses três tópicos vão ser considerados. Utilidade pública, quando ela é decretada pelo município, aí é mais fácil fazer uma edificação em cima de uma APP. O mesmo interesse social. Uma associação de moradores tomando a edificação parte da APP, próximo a um córrego, próximo a um banhado, próximo a uma APP de declividade, certo? Então, e também o baixo impacto ambiental. Isso aí significa que aquelas ruas que foram entubadas e os rios lá embaixo ficaram e as APPs continuaram ativas. Isso tudo vai ser facilitado nesse baixo impacto ambiental. O departamento da Prêmio se coloca à disposição para oferecer apoio aos escritórios e consultoria ambiental que trabalharão nos processos dentro dos novos parâmetros legais. Então, a Prêmio tem lá o seu departamento técnico, o seu departamento jurídico, que podem auxiliar vocês, profissionalmente, inclusive. Vamos falar um pouco de estiagem, que nós estamos aí vendo muita gente nos quatro estados do sul, incluindo Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a estiagem, esse ano, realmente provocou grandes prejuízos e grandes quebras de safra. Muitos animais estão sofrendo. A produção leiteira sofreu baixa produção. A produção de milho não vai colher 30%. Vamos ver o que tem aqui pela frente. Então, o monitor de secas é um programa que existe na internet e você pode analisar o impacto da seca nos três, quatro estados do sul. Então, em dezembro, por exemplo, de 2021, nós tínhamos aqui, à esquerda, o mapa da seca. O vermelho, o laranja, o amarelo e o amarelo, claro. Então, essa é a intensidade que vocês têm aqui embaixo na identificação e na qualificação. Sul do Brasil enfrenta, além da pandemia, a forte seca é reflexo na economia. O que é isso? Nós vamos ter elevação dos preços dos alimentos. Vai, a redução das safras vai originar uma baixa da renda dos agricultores. Os agricultores não vão ter dinheiro para pagar os financiamentos que tomaram do Banco do Brasil e da Caixa. Então, associações de agricultores, a confederação de agricultores, dos agrônomos, dos técnicos agrícolas, de veterinária, estão fazendo pressões junto ao governo federal para soltar recursos para que não haja uma quebradeira geral nesses estados do sul em decorrência dessa estiagem tão forte. nós temos as imagens das cachoeiras em Foz do Iguaçu e em Baíra. Na seca, quase não, corre água que o momento é esse. É triste isso. O turismo é prejudicado. Quanta gente vai lá e vê cachoeira e não tem? E também quero lembrar a vocês de que nós temos uma figura nova, recente na climatologia brasileira. São os rios aéreos. Os rios que transportam em suas nuvens grandes massas de água que passam e se originam lá na Amazônia e vêm para os estados do sul. Mas tem que ter floresta para sustentar essa massa d'água. Se não tem floresta embaixo, a água cai ali e não vai para diante. Ela se perde. Ela não chega mais no sul. Então, quanto menos floresta, quanto mais passagem, menos água recebem os estados do sul nos verões. Então, é uma figura interessante. Tem que ser isso bem estudado, tem que ser isso discutido nas redes. Nós sabemos que as redes são muito superficiais nas discussões. O pessoal não entra tecnicamente mais a fundo. Mas nós vamos aprendendo com isso aí. Nós vamos aprendendo a contornar e a viver com a seca. Nós vamos aprender com os nordestinos. Então, olha aqui, o estado de São Paulo, há dois ou três anos atrás, estava tirando água de fundo de represa, bombeando essa água suja do fundo de represa para abastecer as etas, as estações de tratamento de água, de afluentes da grande São Paulo. Triste isso aí. Olha só no estado de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, as lavouras de milho se perderam. Os açudes estão secando. Olha, o milho não desenvolveu, ficou desse tamanho aí, não deu espiga. Não deu. Olha aí, ó, seca, folhas secas, não deu espiga. E a espiga estava vazia, não encheu, não granulou, falta água. E os rios estão assim, nas cidades do oeste a captação está complicada. Então, nós temos que pensar na escassez e como vamos fazer o gerenciamento da água daqui para frente em casos como esse que está acontecendo agora. Parece que é cíclica essas estiagens. Mas eu acho que não. Eu acho que são as mudanças do clima que estão interferindo e a devastação da Amazônia. das matas que provocam os rios de chuva. Secas no sul podem levar a aumentos nos preços das carnes. Começa em 22 a gente com aquela esperança de produzir 300 milhões de toneladas de grãos e o clima aprontou. Novamente, as perdas são gigantes com mais de 50 bilhões de prejuízos já contabilizados. Isso aí são as autoridades do Ministério da Agricultura que estão falando do mapa. A própria IPAG está apavorada, está assustada. Então, é importante esse trabalho das entidades ligadas à agropecuária catarinense num trabalho junto com os municípios, numa nova programação, no estabelecimento de um comitê de crise de mudanças climáticas. Cada município tem que debater isso aí, certo? As companhias de água que fornecem água tratada no município têm que se integrar junto com a defesa civil, junto com as secretarias da Agricultura e Meio Ambiente para mostrar competência. Se a situação piorar, as alternativas foram providenciadas, o povo sofre menos. Então, nós temos que desenvolver tecnologias novas. A empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina, IPAGRE, junto com a SIDASC, eles têm que desenvolver plantas que suportam mais a seca, plantas com raízes mais profundas, que possam buscar a água mais lá no fundo e não pereçam e não tenham a sua produção reduzida em função da falta da água. Então, isso pode acontecer e nós temos que contar com isso. E aí, nós temos também a inteligência catarinense e a inteligência dos estados de estiagem para resolver e minimizar esses impactos que virão pela frente. Então, os municípios têm que revigorar os seus cinturões verdes para a produção pelo menos de verdura para sustentar a população da cidade quando não houver a chegada de alimentos de outros estados ou quando o alimento fica muito caro. A produção local, a produção individual tem que ser privilegiada, novos incentivos fiscais têm que ser criados. Vocês sabem que os pecuaristas e os agricultores da Europa, França, Alemanha e outros países recebem subsídios pesados do governo para poder continuar no campo produzindo comida. Essa é a preocupação. Nós não temos subsídio. Temos sim pelos juros cobrados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica. E também nós temos que pensar no novo seguro agrícola e novo seguro pecuário e mudar o uso do solo nas regiões de pastagem. nós temos que fazer com que haja a agro silvicultura agro floresta a produção junto com as árvores para que os rios flutuantes possam chegar novamente no sul com regularidade. É um tema complexo. Nós em Joinville estamos preocupados. as entidades ligadas aos agronegócios estão assim bem atentas a essa questão. Estão com vontade de discutir isso aí. Nós agora estamos com um plano diretor na mesa para o prefeito assinar. Esse plano diretor está visando a urbanização do espaço da comida. Nós não podemos deixar isso acontecer, gente. Os engenhos agrônomos do serviço público e da iniciativa privada estão muito assustados com o que está sendo proposto na mesa de negociação. Estão sim. E vão participar das discussões no plano diretor, nas reuniões. E nós temos que salvar os espaços da produção de comida. Nós temos que produzir comida para os nossos Joinvilleenses. Joinville vai chegar no milhão de habitantes. Vocês já pensaram a responsabilidade em abastecer um milhão de bocas todo dia, de manhã, de tarde, e à noite e no dia seguinte novamente. Então é esse grande aí o nosso tema desse programa. Espero que vocês pensem bem a respeito. Mandem sugestões, mandem críticas para a gente poder melhorar essa discussão e com a grande participação da sociedade. O governo sozinho não consegue fazer mais as coisas. Qualidade de vida não se ganha, se conquista e se mantém. até o próximo programa Ecologia em Ação quando nós voltaremos a debater esses temas e outros mais tão importantes. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.